Olá, eu sou a professora Maiara e hoje neste vídeo eu vou te ensinar o som da letrinha L e o som da letrinha L com as vocais para a formação das sílabas. É claro que você vai fazer isso de uma forma contextualizada, você vai trabalhar um texto, uso social da leitura, ou uma música, uma parlenda, algo para você fazer de uma forma contextualizada. Mas no vídeo eu vou mostrar o movimento que a boquinha faz para a criança entender como é essa pronúncia e gravar o movimento e a pronúncia desse som, tá? Porque cada letra tem um som. Se a criança não aprender o som das letras, ela vai ter dificuldade na junção das sílabas. Ela não vai saber pronunciar quando ela identificar e ver essa sílaba, certo? Então, vamos lá? Primeiro, para representar a letra L, eu mostro assim para as crianças. Então, é o som de L. A língua encosta no céu da boca. Então, é o som de L. L mais A, Lá. L mais E, Lé. L mais I, Lí. L mais O, Ló. L mais U, Lú. Certo? Então, agora vamos de novo. Primeiro, pronunciar o som da letrinha L. L, L, Lú. O som do A, A. Som do E, E. Som do I, I. O som do O, O. O som do U, U. Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. E aí, quando você for mostrar uma palavra que tem a sílaba da letra L, tente comparar palavras que tem o L no começo, no meio e no final. Para ela perceber que essa sílaba pode estar no meio da palavra, no fim da palavra, no começo da palavra. E ela conseguir pronunciar. E também, tente mostrar palavras, várias palavras que comecem com Lá, várias palavras que começam com Lé, para mostrar a semelhança do início da sílaba. Que as sílabas se repetem. Certo? Então, sempre que você for pronunciar uma palavra que tem o L, pergunta para a criança. Aonde encostou a sua língua? No céu da boca. Então, que letra que é que a gente vai escrever agora para escrever? Má, Lá. Para fazer o Lá, a gente usa duas letras. Que letras são essas? Lá. Faz a criança pronunciar. Lá. Ela vai lembrar e vai recordar e relacionar que é a letra L. Tá bom? Então, não deixe de ensinar o som das letras. O som da letra L e a sua junção das sílabas. Tá bom? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente. Tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.